A migração em massa se deu subitamente. A maioria da população do planeta Terra resolveu refugiar-se nos gelados polos norte ou sul, passando a enviar de lá, umas às outras, mensagens enaltecendo suas atuais convicções e zombando de outras que lhes fossem distintas. As populações destes extremos geográficos nutriam entre si uma estranha afinidade que fez com que, em pouco tempo, fossem ficando todas as pessoas idênticas a ponto de formarem uma coletividade onde cada ser é uma cópia exata do outro. Eram constantes e aguerridos os embates entre meridionais e setentrionais através das redes digitais, quando discutiam longamente sobre qual seria o mais belo tom branco da neve em torno de cada um deles ou qual seria o melhor frio rigoroso, se o próximo da Groenlândia ou o da Antártida, rincões agora superpopulosos. As esparsas comunidades que permaneceram nas áreas equatoriais e tropicais do globo sentiam falta dos antigos vizinhos, mas, apesar das constantes tentativas, não conseguiram convencê-los a deixar as regiões de clima inóspito onde resolveram habitar. Alguns demógrafos e geólogos chegam a considerar que tal força de rejeição separatista, promovida por estes terráqueos polares, terminará por dividir o planeta em dois. Uma fratura irreversível, onde ambas semiesferas passarão a flutuar afastadas e de forma caótica pelo sistema solar, podendo a qualquer momento se chocar com tal violência que banirá qualquer forma de vida animal que exista sobre estas calotas anteriormente unidas. A CIDADE NO BRASIL